É importante a gente saber o que as pesquisas mostram do impacto da espiritualidade, da religiosidade na saúde das pessoas. Muito bem. Esse é um tema que, ao contrário do que muitos imaginam, é muito pesquisado. Nos últimos 30, 40 anos, foram produzidos milhares de estudos, literalmente milhares de estudos, sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. De um modo geral, se avalia a espiritualidade como desde a pessoa ter ou não uma religião, mas o mais importante é como a pessoa usa a sua religiosidade, como ele usa a sua fé, a frequência com que ele participa de algum evento religioso, são alguns exemplos de espiritualidade. Mas os dados apontam, para cada dado que eu vou falar aqui, são os dados mais consistentes, e para cada um deles há mais de 100 pesquisas sobre o tema. Então, de um modo geral, pessoas com maiores níveis de envolvimento religioso ou espiritual, elas tendem a ter menores níveis de depressão ou recuperação mais rápida quando...